O que é a articulação escápulo-torácica? Eu posso fazer abdução pura do ombro no plano frontal, né? Eu preciso entender que a minha escápula, depois de 30 graus de abdução, ela começa a se movimentar. Se ela estiver presa, aí o seu ombro irá sofrer, tá bom? Lembrando que o ombro, nós temos três importantes articulações, que é a glenomeral, a cromo clavecular e externo clavecular. Então, que lá atrás nós temos outra, que é a escápula-torácica, que essa é uma falsa articulação. E um músculo é muito importante nesse movimento de rotação externa de escápula, que é o serrátio anterior. Mas nós também não podemos esquecer que o trapézio superior e o trapézio inferior, eles têm uma liberação muito grande, eles têm que estar harmonizados. Lembrando que o movimento de abdução, quem estarta esse movimento é o supraespioso e o bíceps da sequência. E esse movimento de rotação externa de escápula é muito simples. Olha lá, o body blade saindo lateralmente, eu começo a vibrar e vou fazendo a abdução do ombro até o máximo e volto e faço de novo. O movimento tem que ser, a vibração do body blade tem que ser na abdução. Volta com ele reto e eu vou fazendo a rotação externa de escápula, trabalhando esse sistema de serrátio anterior, trapézio superior e trapézio inferior. Lógico, não vou esquecer dos romboides também. Quero que você entenda o seguinte, por que no retorno não é interessante fazer? Se você pôr na casa errada e fizer no retorno, não vai haver problema, mas só que você estará ativando os rotadores internos da escápula. Então, é bom que você entenda que você tem que preconizar a abdução em vibração para melhorar a rotação da escápula. Valeu, espero que você tenha gostado, mais um vídeo aqui no nosso canal, que nós estamos querendo que você saia de um ponto, chegue no outro, suba até o topo e se mantenha lá. Vem comigo!